Marcos capítulo 3 A cura de um que tinha uma das mãos mirrada E outra vez entrou na sinagoga E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada Estavam observando-o se curaria no sábado para o acusarem E disse ao homem que tinha a mão mirrada Levanta-te e vem para o meio E perguntou-lhes É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se E olhando para eles em redor com indignação Conduendo-se da dureza do seu coração Disse ao homem Estende a mão E ele a estendeu E foi-lhe restituída a mão sã com a outra E tendo saído os fariseus Tomaram logo conselho com os herodianos contra ele Procurando ver como o matariam E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar E seguia-o uma grande multidão da Galileia E da Judéia E de Jerusalém E da Edoméia E da Lém do Jordão E de perto de Tiro e de Sidon Uma grande multidão Uma grande multidão Que ouvindo quão grandes coisas fazia Vinha ter com ele E ele disse aos seus discípulos Que lhe tivessem sempre pronto Um barquinho junto dele Por causa da multidão Para que o não comprimisse Porque tinha curado a muitos De tal maneira Que todos quantos tinham algum mal Se arrojavam sobre ele Para lhe tocarem E os espíritos imundos Vendo-o Prostravam-se diante dele E clamavam dizendo Tu és o Filho de Deus E ele Os ameaçava muito Para que não O manifestassem A eleição dos doze E subiu Ao monte E chamou para si Os que ele quis E vieram a ele E nomeou doze Para que estivessem Com ele E os mandasse A pregar E para que tivessem O poder De curar as enfermidades E expulsar Os demônios Simão A quem pôs o nome De Pedro Tiago Filho de Zebedeu E João Irmão de Tiago Aos quais Pôs o nome De Boanerges Que significa Filhos do Trovão André André E Felipe E Bartolomeu E Mateus E Tomé E Tiago Filho de Alfeu E Tadeu E Simão O Zelote E Judas E Judas Iscariotes O que o traiu A blasfêmia Dos escribas E foram Para uma casa E afluiu Outra vez A multidão De tal maneira Que nem sequer Podiam comer pão E quando Seus parentes Ouviram isso Saíram Para o prender Porque diziam Está fora de si E os escribas Que tinham Descido De Jerusalém Diziam Tem Beuzebú E pelo príncipe Dos demônios Expulsa Os demônios E chamando-os A si Disse-lhes Por parábolas Como pode Satanás Expulsar Satanás Se um reino Se dividir Contra si mesmo Tal reino Não pode subsistir E se uma casa Se dividir Contra si mesma Tal casa Não pode subsistir Se Satanás Se levantar Se levantar Contra si mesmo E for dividido Não pode subsistir Antes Tem fim Ninguém pode roubar Os bens Do valente Entrando-lhe Em sua casa Se primeiro Não manietar O valente E então Roubará Roubará A sua casa Na verdade Vos digo Que todos Os pecados Serão Perdoados Aos filhos Dos homens E de toda E de toda sorte De blasfêmias Com que blasfemarem Qualquer Porém Que blasfemar Contra O Espírito Santo Nunca Obterá Perdão Mas será Réu Do juízo Eterno Porque diziam Tem espírito Imundo A família De Jesus Chegaram Então Seus irmãos E sua mãe E estando De fora Mandaram No chamar E a multidão Estava assentada Ao redor Dele E disseram-lhe Eis que tua mãe E teus irmãos Te procuram E estão lá fora E ele Lhes respondeu Dizendo Quem é Minha mãe E meus irmãos E olhando Em redor Para os que Estavam assentados Junto dele E disse Eis aqui Minha mãe E meus irmãos Porquanto Qualquer Que fizer A vontade De Deus Esse é Meu irmão E minha irmã E minha mãe Amém 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 Legenda Adriana Zanotto